Olá, passando aqui pra mostrar pra vocês aí a nossa brusa finalizada, né, eu coloquei manga nela aqui, essa parte aqui tem na internet, eu vou tá deixando pra vocês aí, é um cropped, aí eu vou tá deixando de onde eu tirei a videoaula, né, eu fiz ela com linha de pródipropileno, mas a gente pode estar fazendo com qualquer fio aí, lá a moça fala pra fazer com linha ane, né, e eu fiz aqui a minha colinha de pródipropileno, você sabe que eu gosto de trabalhar com esse fio, e a manga dela, fiz ela aqui assim, aí eu comecei por aqui, se vocês quiserem que eu esteja confeccionando com vocês essa manga, deixe pra mim aí nos comentários que eu vou estar aqui providenciando uma camiseta e fazendo aí com vocês a manga. Então, essa aqui foi a nossa brusa, né, aqui finalizada e a manga aqui colocada. Aí, essa linha aqui é a linha Rantex, eu usei aqui a agulha 3 pra poder estar fazendo a minha brusa aqui, né, agulha 3, isqueiro, tesoura pra poder estar dando acabamento. E assim ficou ela.